Andressa, e como que a gente percebe que a gente tá analisando e não julgando? Ela te perguntou? Sim. Ela foi lá no seu consultório pra passar pra um tratamento e você falou com ela? Então, é uma análise. É um fato. É um fato. É um fato. Ela tá ali. Entendi. Agora, eu vou falar lá pra minha amiga. É julgamento. Ela não te pediu. Ela tá se achando melhor que ela. Entendeu? E a pessoa te pediu, aí é uma análise. Ela vai buscar ajuda, ela procura. A gente só precisa achar um jeito de explicar pra ela que seja de um jeito que ela compreenda. Às vezes você vai pegar uma história que ela mesmo te contou e trazer e falar, você percebe? Aqui? Ahn. Né? Às vezes no momento certo você diz uma coisa que funciona. Aí quando a gente simplesmente vai lá e enfia na cara do outro a verdade, é a gente querendo ser o bonitão. Aí é julgamento total. De que o outro é uma b**** e eu que sei e o outro não sabe nada. Ainda que ele não saiba e ainda que eu saiba. Eu tô querendo ser a mais bonita. Nunca esqueça, a dor dói. Dor dói. Cuidado com o outro. Uma coisa que possa machucar muito sem ter o acolhimento necessário gera muito problema. Uma coisa que você usa é o acolhimento necessário. Obrigado.